É o item de número 20, relativo ao pedido de reconsideração interposto pela São João Transmissora de Energia SA, em face da resolução autorizativa número 6.260 de 2017, que autorizou a recorrente a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade, assim como estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida RAP, e anulou a resolução autorizativa número 5.988 de 2016. Este item foi destacado do bloco em decorrência de um pedido de sustentação oral. O diretor relator é o Thiago de Barros Correio. Em 16 de 8 de 2016, a São João Transmissora, SJT, detentora do contrato de concessão número 8, foi autorizada a implantar reforços de transmissão na subestação São João do POI, nos termos a resolução autorizativa 5.988, em razão de atraso no cronograma de obras e de problemas econômicos e financeiros da ATE-19, Transmissora de Energia, detentora do contrato de concessão número 9, subsidiária integral da Bengoa Concessões Brasil Holding SA, em recuperação judicial. Em 1 de novembro de 2016, a SJT interpôs pedido reconsideração em face da resolução autorizativa. E antes de o colegiado apreciar o pedido de reconsideração, a ATE-19 impetrou o mandato de segurança em face da resolução autorizativa 5.938, suspensa eliminarmente sob a alegação de que a transmissora não teria sido ouvida na edição do ato, violando-se assim os princípios do contraditório da ampla defesa e o devido processo legal, e que o ato em questão não foi antecedido em qualquer consideração quanto à extinção da concessão da ATE-19 por parte da ANEL. Após a devida análise, a superintendente de concessão, permissão, autorização de transmissão e distribuição, a SCT, recomendou à diretora da ANEL acatar pessoalmente o pleito da SJT, mediante o aumento da RAPA, em função da aquisição de terreno. Em 28 de novembro de 2016, contornado o alegado óbvio-se à instrução processual que deu caso ao mandato de segurança impetado pela ATE-19, a ANEL anulou a resolução autorizativa 5.938 e emitiu a resolução autorizativa 6.260, que autorizou a SJT a implantar os reforços de transmissão da subestação São João do Piauí e fixou a RAPA em R$ 468.503,65, incorporando a análise da SCT de aquisição de terreno. Dessa decisão, resultou a perda de objetos e pediu em consideração da SJT, uma vez que o mesmo se dirigia contra o auto anulado. Em 12 de novembro, a SJT interpôs pedindo em consideração com solicitação de efeito suspensivo em face da nova resolução autorizativa. Em 24 de novembro, nos termos do despacho 1122, a ANEL não concedeu o efeito suspensivo ao pedido de consideração interposto pela SJT. Em 28 de novembro, o processo foi encaminhado à deliberação da diretoria, tendo sido instruído ao diretor José Jorosa Júnior. Em 30 de novembro, a assessoria do relator original solicitou a emissão do parecer jurídico sobre o pedido de consideração interposto pela SJT em face à resolução autorizativa. E por força do termo do mandato relator original, o processo foi redistribuído pela relatoria. E no dia 20 de novembro, a procuradoria opinou pelo não provimento do pedido de reconsideração da SJT, tanto em relação à alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, quanto em relação à alegação de segurança jurídica. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. André Serrão Borges de Sampaio, representante da ação João Transmissora de Energia. Está desligado, André. Sr. diretor-geral, Sr. diretor-relator, diretor André Pepitone, cuida-se de um pedido de reconsideração da ação João Transmissora de Energia, basicamente sobre a resolução autorizativa de reforços. Fundamentalmente, o que remanece, a principal controvérsia ainda relevante neste caso, é a adequação do cronograma da implantação dos reforços. Houve uma série de discussões sobre essa matéria desde a primeira resolução, me valho aqui, do sempre preciso relatório do Dr. Thiago Corrêa. Mas isto se encontra superado hoje, a questão decisiva fundamental é esta relativa adequação do cronograma. E nesses termos, ou relativamente a essa matéria, a alegação fundamental da ação João Transmissora de Energia é a de insegurança jurídica, dada a circunstância de que havia uma sobreposição de outorgas. Previamente, a autorização desses reforços, havia a outorga de transmissão para uma subsidiária da Abengoa, que, como se sabe, está em recuperação judicial e tem um conjunto notório de dificuldades econômicas e técnicas. Essa insegurança jurídica só foi superada com a declaração de caducidade da outorga da ATE-19. Isto aconteceu apenas com a publicação em 20 de novembro de 2017. Portanto, o pleito fundamental que remanesce, inclusive em face desse fato novo que é a declaração da caducidade, é a adequação do cronograma com o início do prazo para a implantação dos reforços a partir desta data de declaração de caducidade, a partir de final de setembro de 2017. No que se verá a seguir, se sustenta fundamentalmente que se trata como que de uma condição de eficácia, como que uma condição suspensiva desse prazo da factibilidade de instalação desses reforços, como passamos a demonstrar. Em relação à insegurança jurídica, o parecer da Procuradoria Jurídica e também o voto do relator naquilo em que o invoca, registraram que a superação da segurança jurídica haveria ocorrido com a declaração da caducidade. Tomo a liberdade aqui de invocar o parágrafo 22 do voto tornado público no final da semana passada, em que se anota o seguinte, quanto à insegurança jurídica em relação à realização de investimentos na área da ATE-19, alegada pela SJT, a Procuradoria destaca que a portaria MME 373-2017 declarou a caducidade da concessão a ela outorgada. Diante de tal fato, as obras autorizadas à SJT não serão realizadas na área de concessão da ATE-19, uma vez que foi declarada a caducidade da outorga. Logo, a alegação de insegurança jurídica não procede. Procedeu até a declaração de caducidade. Há de argumentando, ou a contrário do senso do que se diz aqui, é necessário reconhecer que se foi a declaração de caducidade que restabeleceu a segurança jurídica, até lá. Era necessário reconhecer que insegurança jurídica havia. Essa necessidade de reconhecimento da insegurança jurídica é contestada ou posta em cheque no parágrafo seguinte do voto do relator, parágrafo 23, do mesmo voto tornado público na semana passada. Fundamentalmente o que diz o relator? Que, em princípio, dificuldades opostas por terceiros não deveriam ser consideradas por si só. Seria necessária a comprovação da efetividade, da concretude dessas dificuldades e também da atuação diligente e tempestiva do agente. Devendo ser ponderado, contudo, a nosso juízo, um conjunto de outras observações. Em primeiro lugar, a insegurança jurídica corresponde a um estado de incerteza e conflito potencial. Não corresponde a um dano verificado. Se de dano se tratasse, a questão seria indenizatória. Nós estamos dizendo o seguinte, havia insuficiente clareza e determinabilidade sobre o título. E lembrando que uma outorga de instalações ou de reforços, mas de atividade de transmissão, é de titularidade sempre do poder público. O agente que a explora, a explora por delegação. É preciso reconhecer que havia até então duas outorgas sobre esta mesma área. Uma outorga de concessão pré-existente, uma outorga de reforços subsequente. É preciso reconhecer, portanto, que havia sim uma insegurança jurídica sobre a outorga aplicável. E mais, seria possível reconhecer, inclusive, que a consequência imediata daquele primeiro momento em que a ANEL autorizou os reforços deveria haver sido a declaração, pelo poder concedente, da caducidade da concessão da ABENGO. Até para que não houvesse mais uma condição suspensiva, não houvesse mais um conflito entre estas outorgas. Transferir para o agente particular o conflito de outorgas significa, enfim, um incentivo à judicialização, um incentivo ao litígio, um incentivo à perplexidade. E isto aconteceu neste caso. Vou me reportar a isto em seguida. Insegurança jurídica, portanto, não é um resultado. Insegurança jurídica é um Estado. E o Estado de insegurança jurídica é preciso reconhecer que existia. Tanto é assim que o parecer da Procuradoria e o voto do relator corretamente afirmam que a declaração de caducidade eliminou a segurança jurídica. Se a eliminou, é porque até lá ela existia. Em relação às dificuldades, elas são sim concretas, objetivas e gravosas para o prazo. Em primeiro lugar, isso foi comunicado ao ANEL em diversas situações. Não é possível aqui fazer todo o histórico do processo, há um conjunto de circunstâncias de fato importantes, mas elas podem ser resumidas aqui. Houve uma correspondência do agente em 3 de outubro de 2017 que circunstancia isto, renova o pedido de prorrogação de prazo e comenta o fato de que com a declaração de caducidade seria possível agora proceder a uma normalidade dessa implantação de reforço, mas apenas para retomar isso com a brevidade que se exige nessa sustentação oral, o licenciamento ambiental estava em nome da ATE-19. Todos sabemos as dificuldades que o licenciamento ambiental representa, acabaram de deliberar neste sentido. Veja, sequer se tinha titularidade do licenciamento ambiental. A questão fundiária, todos nós sabemos das dificuldades da questão fundiária, isto é também absolutamente concreto, objetivo e gravoso. Aliás, há poucas coisas mais concretas e objetivas do que questões fundiárias. A questão fundiária, em primeiro lugar, contou com uma objeção da ATE desde o primeiro momento, inclusive com notificações encaminhadas ao agente. A posição original ou a posição inicial do proprietário original dessas terras era absolutamente ambígua. Ele não sabia com quem negociar, ele não sabia a quem servir. Havia uma ação de desapropriação judicializada pela ATE-19. Mais do que isso, havia uma necessidade de dupe para a atuação da São João Transmissora de Energia e havia um esforço muito grande para celebrar alguma espécie de contrato com o proprietário que se recusava a fazê-lo, diante da circunstância de que havia uma outorga pré-existente para a ATE-19 e havia uma ação de desapropriação movida pela ATE-19. Foi apenas após a declaração de caducidade que o proprietário original das terras comprometeu-se a contratar-se com a São João uma servidão de passagem. Foi o que se fez ali. A São João assumiu este custo, inclusive, para acelerar e viabilizar o processo. Há um parâmetro adicional. No caso da São Pedro, que é do mesmo grupo econômico da São João Transmissora de Energia, há ainda hoje um litígio judicial em curso lá na comarca de Gilboés, no Piauí, em que se discute por parte da Bengoa, evidentemente o recurso foi movido pela subsidiária da Bengoa, numa ação de manutenção de posse. Lá o que se dá hoje é uma discussão sobre se a competência seria da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Mas, antes disso, houve eliminar mantendo a posse em favor da subsidiária da Bengoa. Portanto, essas dificuldades não são abstratas. Elas são concretas e estão sendo verificadas no caso. Mais do que isso, do ponto de vista agora da atuação diligente da ATE-19, as negociações com o proprietário original, a celebração da contratação, os esforços e manifestações da ANEL, os esforços para o licenciamento ambiental são o que lhe remanescia fazer. Portanto, imaginar algo que transcenda essa circunstância e exigir isso do agente privado é, de fato, muito difícil. Além dessas manifestações que houve, especialmente essa do dia 3 de outubro, juntamos esses documentos novos, só conseguimos obtê-los ontem, mas juntamos esses documentos novos ontem, esses sobretudo das medidas judiciais e da controvérsia judicial existente, para o fim de satisfazer essa necessidade de comprovação alegada. Portanto, muito objetiva e sucintamente nos parece que a principal controvérsia existente, que é muito singela do ponto de vista jurídico e factual, é o reconhecimento de que, até a declaração de caducidade, a existência dessa duplicidade de outorgas sobre uma mesma área, sobre um mesmo conjunto de instalações e atividades, criava uma circunstância, no mínimo, impeditiva da certeza jurídica necessária a investimentos. Mas, mais do que isso, impeditiva da implementação operacional de medidas quanto a licenciamento ambiental e a questões fundiárias que são decisivas nessas matérias. Do mesmo modo, entendemos também que a adequação desse cronograma não será muito onerosa. Estamos falando de alguns meses. Se recuarmos seis meses a final de setembro de 2017, já temos aí quatro meses consumidos, quase cinco meses. De maneira que estamos falando de mais um ou dois meses, alguma coisa que asseguraria a regular conclusão desses reforços, o que, de fato, se encontra em curso. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa pretensão, com a evidente desoneração do agente no período anterior, requerendo-se, assim, o provimento do pedido de reconsideração. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a resolução autorizativa que autorizou a implantação de reforços e instalações de transmissão. Primeiramente, a Procuradoria não identificou qualquer vício de legalidade na edição da resolução autorizativa. Ao contrário, esta resolução decorre da anulação de outra resolução autorizativa que possuía uma anulidade, de modo que a ANEL sanou o vício e editou um novo ato. E, com relação aos pleitos da requerente, a Procuradoria considera que não há alegada insegurança jurídica em relação à realização de investimentos na área de outra concessionária, principalmente porque já houve a declaração de caducidade da concessão da transmissão da ATR-19 de responsabilidade da Bengul. E, da mesma forma, não cabe, neste momento, avaliar um eventual reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, uma vez que a execução de reforços nas instalações de transmissão contém previsão expressa no contrato de concessão da requerente. Então, assim, não há que se falar em previsibilidade ou anormalidade, já que a requerente tinha ciência de que poderia ser chamada a executar reforços e que tais reforços teriam sua receita calculada segundo o disposto no contrato de concessão e na normatização vigente. Com relação ao pleito de adequação do cronograma, a Procuradoria acompanhou e tem acompanhado essa discussão entre a São João e a Bengoa, que ainda tem um viés judicializado ainda. Então, realmente, a gente corrobora o que foi dito pelo representante, ainda há um respaldo na Justiça sobre essa questão. Só que o que a gente falou, no parecer, é que não é nesse momento que esse pleito deve ser tratado em um momento oportuno e diante de fatos concretos que a superintendência pode avaliar se o cronograma é adequado ou não. Então, a Procuradoria recomenda, caso seja mantido o desprovimento do pedido de consideração, que seja feita uma nova análise pela área técnica, avaliando o pleito da adequação do cronograma. Então, como se tratava de um processo que estava em bloco, o voto já era conhecido, na verdade, era um voto bastante singelo, em que a parte hoje é questionada, ela se resumia a um parágrafo. Então, acho que, por celeridade, eu vou tentar fazer algumas considerações acerca do que foi dito como um resumo de voto que depois a minha assessoria adequa, já que foi destacada. Bem, o ponto principal aqui, eu acho que é rememorar um pouco a questão histórica. Então, diante da recuperação judicial da Rode, da Bengoa, a ANEL tomou diversas ações que buscavam atendimento ao interesse público, especialmente autorizações de reforços de alguns empreendimentos que estavam com o cronograma bastante comprometido e que implicavam em questões bastante relevantes para escoamento de geração e para atendimento de carga. Então, de certa maneira, se optou por uma alternativa, vamos dizer assim, não ortodoxa. Então, digamos que a ortodoxia seja ter aguardado os processos de caducidade antes de fazer as autorizações, como foi bem colocado pelo representante da empresa. Bem, a ANEL, de maneira deliberada e fundamentada, não optou por essa alternativa. Nós optamos pela alternativa que nós entendemos que preservava da melhor maneira ao interesse público conforme os princípios de legalidade que regem todas as nossas decisões. Naquela ocasião, nós admitimos alguma insegurança jurídica que seria inerente a esses processos. Inclusive, nós tentamos reformar um pouco os nossos passos, no caso, inclusive, da anulação, da revogação e redução do despacho, de modo a mitigar esses efeitos diante dos passos concretos. O que a gente está dizendo aqui é que, de certa maneira, o cronograma original já pressupunha, os valores e o cronograma original já pressupunham um pouco dessa perplexidade trazida pela insegurança jurídica. É claro que, no caso concreto, há a possibilidade de petição autônoma. A gente pode até encaminhar essa mesmo, mas acho que, como tem diversos outros aspectos relacionados com valor, talvez fosse melhor que seja uma petição autônoma. Um pouco nos modos da que a gente julgou como cautelar de minha relatoria agora no item 8 e como já no mérito de relatoria do diretor André no item 10. Quer dizer, a análise do nexo de causalidade é a contagem exatamente do que seria possível considerar como excludente de responsabilidade. O principal aqui é que tem que haver uma convergência de interesses entre a concessionária na prestação de seu serviço e com a justa remuneração e a anel na preservação do interesse público. Então, de uma maneira bem sucinta, o entendimento que está nos altos do processo e que a gente reforça no voto para deixar mais claro, é que talvez não seja o momento oportuno de analisar em tese a insegurança jurídica. Ela já era admitida desde o início e sim que haveria a possibilidade de uma petição autônoma para análise disso no momento oportuno, já diante, então, de todos os prazos necessários para a conclusão da obra. Então, senhores, diante do exposto, e eu vou pedir para o meu gabinete fazer a adequação no voto, para representar, de fato, essa minha colocação e com base no que já consta no processo 48.500.025.56 de 2016.0.0, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela São João transmissora de energia em face à resolução autorizativa 6.260, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcela de receita anual permitida e anulou a resolução autorizativa 5.978 para, no mérito, negar o provimento, mas nos termos do que vai constar do voto e já consta hoje do processo. Eu voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela São João transmissora de energia se há em face resolução autorizativa 6.260, de 2017, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalação e transmissão sob sua responsabilidade, estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da RAP e anulou a resolução autorizativa 5.988 e 2.086 e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.